E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar sobre os jogos essenciais pra você ter na sua coleção versão 2022. Toda hora eu recebo mensagem no Instagram, no privado, perguntando quando é que eu vou ter uma edição nova, porque eu fiz em 2017, 2019 e 2021. A ideia era fazer de dois em dois anos, mas a quantidade de jogos lançados no mercado aumentou tanto que eu decidi fazer agora em 2022 também pra deixar a galera atualizada, né? Pra essa rapaziada que tá chegando nova aí, que começou no hobby faz pouco tempo, durante a pandemia, ter mais informações nesse momento, beleza? Lembrando que esse vídeo não anula os outros, esse vídeo é pra somar a versão de 2017, 2019 e de 2021. Então se você não assistiu essas edições, depois que terminar esse vídeo, vai lá, procura por elas e assiste também que elas vão te ajudar ali a balizar, né? O que você poderia ter na sua coleção pra ficar de uma forma assim mais palatável, mas que você consiga atender vários tipos de jogadores, né? Ou você entender qual é o seu tipo de jogo e caminhar por esse caminho, beleza? Eu vou aproveitar nesse vídeo a separação que o Ludopedia fez de jogo expert, jogo família e jogo infantil. Então você ver qual o caminho que você quer seguir, cai dentro que é só sucesso. Mas antes disso eu quero falar o seguinte pra você, nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá procurar por Aftermath e IBGE e escolher qualquer um dos três planos, tem de 10, 20 e de 30 reais pra fortalecer, pra ajudar a gente a continuar criando conteúdo. E assim que você escolher um plano, eu já te coloco no grupo do WhatsApp dos apoiadores e você já vai estar participando dos sorteios mensais que eu faço pra quem apoia o canal. Então considere ajudar a criação de conteúdo do Aftermath e vai lá no PicPay, procura por Aftermath IBGE e daí se lance aí pra fortalecer a gente. E eu também quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online mirada, onde você vai lá procurar seu jogo, comprar, a Márcia vai embrulhar com todo o crânio do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que agora tem três modelos de bolsa irado pra transportar sua coleção com tranquilidade e todo mês eu sorteio uma dessas três bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, a empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jogos da Confiança. Partiu Jogos Essenciais 2022. Antes de começar a falar a lista dos jogos, eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um link pra você poder fazer compras na Amazon e fortalecer a nossa criação de conteúdo também. Então na descrição do vídeo vai estar o link pra Amazon, qualquer um desses jogos que você queira comprar, é só entrar por esse link, compra, que parte da sua compra reverte pra gente em comissão. Então se você quer fortalecer o Aftermath ainda mais, ou só quer fortalecer ajudando e comprando o jogo, enfim, vai pela Amazon e fortalece a gente. E eu vou começar essa lista com um dos jogos infantis. O primeiro dele é o Archimedes. Lançado no Brasil pela Doleta Jogos, o Archimedes é o carro-chefe da empresa, né? Foi o primeiro produto a ser lançado no mercado e ele faz... é um jogo pra fazer contas. Você recebe cartas com números e com símbolos das operações matemáticas e precisa resolver isso na mesa. Num primeiro momento parece muito bobo, muito tranquilinho, muito besteirinha, mas vou te falar a parada. O arquiteto aqui já passou perrengue na hora que tem que fazer a montagem das operações lá. Então é um jogo bem interessante, não só pra criançada que tá aprendendo as operações matemáticas, e pra elas é mais ainda, porque do jogo vem as cartinhas com as pessoas mais importantes da matemática, contando a historinha delas, né? Quem foi Archimedes, quem foi vários pensadores da matemática, o que eles descobriram, o que eles inventaram. Então isso é muito bacana pra um aprendizado da garotada. E pra quem já é mais adulto, se não conhece os grandes nomes da matemática, vai conhecer agora e vai passar um perrenguezinho ali pra fazer as contas. Então eu recomendo Archimedes como um jogo infantil, mas que vai funcionar muito bem também pra quem é mais velho. O próximo da lista é Floresta Encantada. Um clássico das antigas do Sérgio Halaban, que ele fez em conjunto com a Dresates e com a Sílvia, a esposa é dele. Eles fizeram esse jogo lá atrás e agora tá fazendo uma reimplementação, uma nova versão dele, né, que é bem interessante pra criançada, é bem lúdico, é bem bonito, as cores são sensacionais, né? Só a Vavar, que o Floresta Encantada ficou sensacional. É um jogo que vai funcionar muito bem, ele vai ter quatro jogadores, se eu não me engano, e cada partida fica entre 20 e 25 minutos. E é bem interessante pra criançada entender outras mecânicas de jogos de tabuleiro, que não seja só aquela rolagem de dados que a maioria delas tá acostumada, né? A maioria dos jogos infantis que você vê por aí é rola dado, anda a casinha, rola dado, consigo destruir. Floresta Encantada é outra pegada. E possui módulos nesse jogo que vão deixando o jogo mais pesado, mais elaborado. É óbvio que uma galera mais dentro do hobby, né? A galera que gosta de jogos mais pesados, não vai chegar a ter esse peso que você quer. Mas ele vai colocando camadas de dificuldades, e que vai ser tão interessante pra você, que já é gamer, que já tá jogando ali e tal, mas se você é novato, vai curtir por causa dessa evolução, e a criançada pode acompanhar a evolução da dificuldade do jogo. Como se fosse um videogame, que você vai lá e muda, né? O nível de dificuldade do jogo. Esse jogo vai elaborando várias camadas. Então eu recomendo pra você que é gamer e que quer presentear aí uma criançada, uma galera nova, né? Uma pessoa mais infantil, né? Pra começar a entrar nesse mundo de jogos de tabuleiro. E pra terminar a indicação dos jogos infantis, eu vou indicar pra vocês o Double. Ele já apareceu em outras listas minhas, mas eu tô falando dele de novo, por quê? A franquia do Double cresceu absurdamente. Hoje tem de Star Wars, de Harry Potter, time de futebol, tem uma cacetada dele, a Disney. Então ele se encaixa perfeitamente nesse cenário, não só por você ter o produto, o primeiro produto do Double, como você ter essas variações dele, pra quem gosta dessas franquias, né? De Harry Potter, gosta de filmes da Disney, gosta de Star Wars. Hoje tem Double pra tudo. Então eu continuo recomendando, se você já, eu já comprei o antigo, compra um com a temática bacana, que vai ser uma ótima ferramenta pra você ter em casa, pra jogar com pessoas que gostam dessas franquias de cinema, de filme, de série, né? Pra poder entrar nesse mundinho. Então o Double, cada vez mais, ele se consolida como um jogo de entrada, chamando a atenção não só pela diversão dele, né? Porque é um jogo bem divertido, mas pelas franquias que ele vai representando, né? Muita gente aí que eu conheço, que é fã de Star Wars, comprou o Double Star Wars só pra ter em casa lá, cara. Pra quem é jogador de futebol, tem dos times de São Paulo, né? Tá falando dos times do Rio de Janeiro, tá falando dos times do Rio de Janeiro. Mas tem dos times de São Paulo também, então é um ótimo presente pra você dar, pra quem curte futebol também, beleza? Então fica aí mais um ano, mais uma dica pra reforçar o Double como um ótimo jogo pra você ter ali no seu cenário de casa, pra poder jogar com várias pessoas e até pra dar de presente. Agora eu vou falar dos jogos que são categorizados como Family Games, né? Jogos pra Família. E o primeiro da lista é o E-Top. Lançado no Brasil pela Mandala Grock, né? Feito pelo Rodrigo Rego e pelo Leandro Pires. O E-Top, ele pra mim hoje é um dos jogos nacionais de maior sucesso. Por que eu falo isso? Porque ele consegue pegar o pró-player, né? O player mais hardcore e a galera novata. Eu levei o E-Top pro ano novo, de 2021 pra 2022, e foi só sucesso. Geral ficou maluco, Geral gostou. É bacana porque quando tu vem com aquela caixinha, puxa as cartinhas todo mundo. Porra, o que essas cartinhas vão fazer? Quando você começa a jogar, fica todo mundo brilhando, fica todo mundo maluco. E o jogo funciona absurdamente bem. O jogo vai perdendo a galera, você acaba de jogar, o pessoal fica discutindo. Muita gente acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Quando vai conferir, vê que errou. E isso é muito divertido. Isso é muito bacana. O papo de você estar numa festa descontraída, ninguém tá pensando em um jogo tabuleiro, mas a pessoa vira pra você e lembra do jogo. Faz uma brincadeira. Pô, vamos jogar um E-Top, vamos fazer aquilo. E agora lançou outras temáticas do jogo. Porque o primeiro era mais diverso e tal, e agora vão ter com assuntos específicos. Ou seja, o E-Top bombou, a prova disso são essas expansões. E cara, foguete no Damar Charré. Pra mim vai ser um dos jogos nacionais mais presentes dentro das casas brasileiras em breve. O próximo da lista é o Seven Wonders Architects. Tem arquiteto, meu nome já me pega, né? Mas vamos fazer o seguinte. O Seven Wonders normal, clássico, ele é um baita jogo. Todo mundo curte, é muito bom. O esquema de draft passa pra lá, funciona e tal. O Seven Wonders Architects, ele não acaba com o clássico, e ele traz um esquema que é muito bom, porque você tá vendo as peças que você tá construindo ali. Você vai flipando. Eu fiquei maravilhado de como ele funciona. Já tem até a versão gringa que monta em 3D, né? Ele, mas eu acho que é muito, é too much pra mim. Essa versão vem com as caixinhas separadas, o insert é sensacional dentro dele, pra cada maravilha. E você tem a obrigação de montar as maravilhas, né? Você não vence se você não fizer a sua maravilha, não montar ela. No outro, você pode até vencer o jogo, não fazendo todos os estágios que a sua maravilha tem. Mas nesse você precisa construir. E isso é muito bacana, porque você vai ter que escolher a estratégia de combate pra chegar até o final, ou de você juntar tecnologias de ciência pra aprimorar os seus recursos, né? A forma que você obter os recursos. E isso é muito bacana. Talvez as pessoas podem considerar um jogo de sorte, porque tem as cartinhas ali, mas a função dele é de ser um family game, super divertido, super prático de jogar, super rápido de jogar. Tá entre os jogos que eu mais joguei esse ano, e eu sou um maluco no Seven Years Architects. Gosto bastante, me pegou, tenho ele, carrego ele na minha bolsa da turma, sempre que eu vou pra jogatina, porque ele encaixa rapidinho, o setup é rápido, o gameplay é rápido, dá pra você jogar, tanto antes de começar a jogatina principal, como depois da jogatina principal, pra poder fechar a noite e poder ir embora. e como presente, é sensacional. Ele é lindo, é uma caixa robusta, os componentes de dentro, os componentes de dentro são muito bem feitos e bem bonitos. Então, Seven Years Architects, pra mim, é só sucesso nessa lista. Pra quem quer colecionar, pra quem só quer jogar, pra quem quer dar de presente, enfim, serve pra tudo. E pra fechar a lista de jogos familiares, Kindomino Origins. Pra quem não conhece, você tem um universo expandido do Kindomino. Tem o Kindomino, o Queen Domino, o Kindomino Origins, o Kindomino Balan, tem o Kindomino pra todo mundo. Agora, o Dragomino, que é o Kindomino pra crianças e tal. Eu piro no Kindomino Origins, porque ele tem três modos de jogo lá dentro. Então, eu digo o seguinte, se você não jogou nenhum jogo da franquia do Kindomino, tem o Kindomino Duel também, que são pra duas pessoas que eu esqueci de falar, vale a pena você pegar o Origins, porque ele tem um modo mais, ou tem um modo facinho, um modo mais ou menos, e um modo mais difícil num jogo só. Você joga três jogos numa caixa só. Beleza? Se você curtiu, tu parte pros outros. O Queen Domino, ele tem camada mais de estratégia. O Kindomino, ele é o mais simples, entre aspas, de todos, porque ele é a implementação da mecânica do Kindomino, e é o primeiro deles, mais antigo, que eu gosto muito, joguei bastante ele. E o Kindomino Origins, ele chega agora pra coroar essa franquia do Kindomino, que merece todo o seu respeito. Bruno Catala, baita designer, mandou muito bem. Então fica a minha dica, ele é um jogo que representa o dominó moderno. A mecânica dele é como se fosse o dominó. Então pra quem não é do meio, fica fácil você explicar. Você fala, não, as coisas aqui é o dominó, tem que encaixar igualzinho. No dominó, você bota os numerozinhos aqui, você vai botar os tipos de terreno que tem ali. Beleza? Então isso ajuda também com a galera que está entrando no hobby, que não tem costume. Se você comparar com o dominó, que está tudo bem, todo mundo vai entender, a regra segue o baile, isso é sucesso. E no Kindomino Origins, você vai ter esses três modos. O mais tranquilo, o mais ou menos, e o mais puxadinho, com mais camadas estratégicas ali pra funcionar. É óbvio que eu vou recomendar fortemente pra sua coleção. Agora vamos falar dos jogos expert. E lembrando que na descrição do vídeo vai ter um link da Amazon pra você poder comprar qualquer um desses jogos e fortalecer a nossa criação de conteúdo. O primeiro da lista é Brasil Imperial. Jogo nacional, de designer nacional, de maior sucesso na gringa recentemente. Nas feiras lá na gringa, teve Brasil pra tudo que é lado, vendeu, esgotou, teve fila pra poder comprar e tal. E aqui também foi sucesso. Jogo de civilização não é um jogo pra retratar a história do Brasil. Já vi um monte de gente chata reclamando, mas São Paulo está no meio da Amazônia? Claro que está. Você está ali reescrevendo a história. Você está usando a história do Brasil, os vultos históricos do Brasil num jogo de civilização. Quando você joga civilização, um monte de outros jogos que tem por aí, Roma, Londres, nada disso fica no mesmo lugar que fica no mapa do mundo. Porque você está construindo uma nova civilização, uma nova forma de ver civilização. No Brasil é a mesma coisa, só que usando o mapa brasileiro e os vultos da nossa história. Beleza? Dom Pedro I, Dom Pedro II, a galera fazendo a festa ali. Eu acho bacana. Ele tem algumas similidades, similidades, similidades. Ele tem algumas similidades, similidades. Ele é similar. Facilita a minha vida. com alguns jogos já lançados, mas não é... Tem gente que fala que é muito parecido, mas substitui. Mas você não vai deixar de jogar o Brasil Imperial porque ele é parecido com outros. Não tem nada a ver. Gosto bastante, curto como o jogo evolui, como você vai fazendo as obras de arte ali, como você vai evoluindo, como você vai explorando, você vai achando os recursos, vai achando os pontos de interesse para você poder construir uma nova civilização, fazer uma nova versão da civilização do Brasil. Beleza? O jogo é sucesso na gringa. Bomba. Aqui no Brasil está bombando também. Só sucesso. Parabéns ao designer, à editora. O serviço foi sensacional. Está muito bem entregue. Então, se você quer um jogo experto pesadinho, com cultura nacional, Brasil Imperial. O próximo da lista é mais um jogo de civilização. Clash of Coulteries. Para quem já assistiu o meu top 10 jogos de civilização, sabe que ele está dentro do meu top 3. Ele só perde para o 3D Ages, o TTA. Eu gosto muito do Clash of Coulteries. Primeiro por causa do visual, você tem as miniaturazinhas ali, você tem o tabuleiro modular com o Fog of War, você vai tendo que avançar para flipar os tabuleiros e descobrir como você está evoluindo. E o que eu acho mais importante no jogo de civilização? A sua árvore de tecnologia, a sua tech tree, ela está na sua frente ali e você define o caminho que você vai seguir para evoluir. Na maioria dos jogos, essa árvore de evolução são cartas ou são o tabuleiro principal que você tem que ficar marcando. E sempre que você fica olhando, você vai dando pinta. O pessoal vai vendo o que você quer fazer, o caminho que você vai seguir. já no Clash of Coulteries não tem esse problema. Ela fica na sua frente, você sabe o caminho que você vai seguir, vai se planejando sem dar pinta para ninguém o que você está evoluindo. Então eu gosto muito do Clash of Coulteries, fiquei muito feliz quando ele veio para o Brasil, ele foi localizado agora pela Galápagos, trouxe a Monumental Edition, que é a edição boladona com expansão, com a parada toda. Então eu recomendo muito. Eu sei que é um jogo pesado, um jogo de expert mesmo para a galera que já está ali, torando no board game. Clash of Coulteries é um baita jogo de civilização e merece estar na sua estante, na sua coleção. Para terminar a lista, Terraform Mars, Expedição Ares. Tem muita gente falando por aí que substitui, que vai apagar o outro. Para mim não tem nada disso. Para mim a Expedição Ares é uma versão mais light, mais dinâmica do que o Terraform Mars. Vende o mesmo gostinho ali de você estar evoluindo, está construindo as coisas, você tem os seus recursos ali, mas de uma forma mais dinâmica. O Terraform Mars original ele ganhou tantas expansões que ele virou um grande elefante branco, que não é uma crítica ruim, eu gosto muito do Terraform Mars original, mas não jogo com todas as expansões, escolho algumas ali para usar para o jogo ficar mais dinâmico, ficar melhor de se jogar, ficar mais palatável, do que você ficar passando o perrengue de ficar 3, 4 horas jogando. Então você tem que saber fazer isso no base. O Terraform Mars e a Expedição Ares ele é mais dinâmico, mais bacana, mais divertido de se jogar, com uma camada de complexidade também ali. Beleza? Tem gente que vai dizer que ele é mais difícil do que o original, eu não acho. O original puro, sem expansão nenhuma, ele te cobra mais, ele te pune mais do que a Expedição Ares. Beleza? E as experiências são diferentes. Pode ter uma ou outra coisa parecida ali, ah, tem as cartas, tem não sei o que, tem, mas a experiência vai ser diferente, vai ser uma experiência simplificada, mais dinâmica, mais direta. E desses todos, que eu indiquei hoje aqui da família do Xperts, essa seção de jogos de Xperts, ele é que está com um preço melhor no mercado. Os outros estão tudo ali nos 400 e pouco, 800, estão puxados. Já o Terraforma mais Expedição Ares, está na casa dos 200 e pouco, 300 reais. Então fica mais palatável para quem está com pouca grana e quer ter um jogo experto bacana, sacou de qualidade na sua coleção. Então fica de olho em Terraforma mais Expedição Ares, que vale muito a pena ter. Bem, rapaziada, já ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para a gente dar uma divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.